Música Peço forças Pra continuar Peço forças Pra poder lutar Luto pra sobreviver Com os olhos voltados pro céu Espinhos me fazem sofrer Existo na luta com a graça de quem já venceu Música Fecho os meus olhos, a noite já cai Começo a tratar minhas feridas Olho pros céus com os joelhos no chão Abro os braços pra graça divina Peço forças Pra continuar Peço forças Pra poder lutar Tudo pra sobreviver Com os olhos voltados pro céu Espinhos me fazem sofrer Insisto na luta com a graça de quem já venceu Nada vai nos separar Do teu grande amor Mesmo caminhando Sou mais que vencedor O que você tem sofrer A luta com a graça de quem já venceu A luta com a graça de quem já venceu E o que você tem sofrer A luta com a graça de quem já venceu O que você tem sofrer Luto pra sobreviver Com os olhos voltados pro céu Os filhos me fazem sofrer Insisto na luta com a graça Luto pra sobreviver Com os olhos voltados pro céu Os filhos me fazem sofrer Insisto na luta com a graça De quem já venceu Os filhos me fazem sofrer De joelhos travo mais uma batalha De olhos fechados vejo o impossível acontecer Insisto na luta com a graça De olhos fechados vejo o mal Luto pra sobreviver E o carinho ao meu lado Com os olhos pude ver Desvio a minha direita Mão no futuro com o meu lado E o carinho ao meu lado E o carinho ao meu lado Com minhas mãos Com minhas mãos Desvio a minha direita Mão no futuro com o meu lado E o carinho ao meu lado E o carinho ao meu lado Com os olhos pude ver Desvio a minha direita Mão no futuro com o meu lado Mão no futuro com o meu lado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando nada tem razão O dia passa sem se ver Parece estar tudo contra mim Quando me encontro em aflição Correndo sem ter direção Eu penso que chegou meu fim Quero sentir a tua mão Segurando a minha mão Ouvir a tua voz Vem apagar esta solidão Me tirar dessa escuridão Quero ter pra sempre a tua paz Nessa tempestade eu posso ver A tua presença e teu poder Me sustentando em teu querer Quero sentir a tua mão Segurando a minha mão Segurando a minha mão Ouvir a tua voz Ouvir a tua voz Ouvir a tua voz Ouvir a tua voz Ouvir a tua voz